Mais uma vez rodando na cidade Procurando algo pra me distrair Cê me deixou plantado feito um bobo Tá cheia de rolo, cê foi me trair Seu troco agora vai em dobro Segura essa que eu vou aprontar Sabe aquela amiga gata Tá me querendo e eu vou pegar Eu vou enchendo e derramando Eu vou bebendo todas Eu nem me lembro do sabor da sua boca Eu vou enchendo e derramando Acabando o conteúdo Aumento o som do carro Foi no último volume Eu vou enchendo e derramando Eu vou bebendo todas Eu nem me lembro do sabor da sua boca Eu vou enchendo e derramando Acabando com tudo Aumento o som do carro Põe no último volume Mais uma vez rodando na cidade Procurando algo pra me distrair Você me deixou plantado feito o corpo Tá cheia de roupa Você vai me atrair Seu troco agora é em dobro Segura essa que eu vou aprontar Sabe aquela amiga gata Tá me querendo e eu vou pegar Eu vou encher de derramando Eu vou bebendo todas Eu nem me lembro do sabor da sua boca Eu vou encher de derramando Acabando com tudo Aumento o som do carro Põe no último volume Eu vou encher de derramando Eu vou bebendo todas Eu nem me lembro do sabor da sua boca Eu vou encher de derramando Acabando com tudo Aumento o som do carro, põe no último volume Eu vou enchendo e derramando, eu vou bebendo todas Eu nem me lembro do sabor da sua boca Eu vou enchendo e derramando, acabando com tudo Aumento o som do carro, põe no último volume Eu vou enchendo e derramando, eu vou bebendo todas Eu nem me lembro do sabor da sua boca Eu vou enchendo e derramando, acabando com tudo Aumento o som do carro, põe no último volume Vem, Gaiteiro! Eu vou enchendo e derramando, eu vou bebendo todas Eu nem me lembro do sabor da sua boca Eu vou enchendo e derramando, acabando com tudo Aumento o som do carro, põe no último volume Eu vou enchendo e derramando, eu vou bebendo todas Eu nem me lembro do sabor da sua boca Eu vou enchendo e derramando, acabando com tudo Aumento o som do carro, põe no último volume Vamos enchendo e derramando, Fábio? Vamos! Olá gente, eu sou o Fábio Lopes E eu sou o Rodrigo E nós estamos aqui no Estúdio Show Livre Pra dar algumas dicas pra vocês sobre a dupla aí, né? É isso aí, a gente esteve aqui gravando Foi bacana demais Fizemos aqui o Show Livre pra você E tá disponível em todas as plataformas digitais, né Rodrigo? Inclusive no Youtube Isso aí, vai lá no Youtube, na fanpage Em todas as plataformas digitais Que vai tá lá o nosso show Fábio Lopes e Rodrigo Estúdio Show ShowLivre.com Ô bacana